Ô, professora Denilson por aqui, e vamos lá, a mostra do capítulo 3, princípios topográficos. O que é que nós vamos ver nesta aula? Os cinco tipos de software utilizados na mensura. Lembrando que o capítulo 3, melhor dizendo, eu trago uma série de princípios topográficos, relembro uma série de conceitos, mostrando qual é a aplicação prática destes conceitos. É um capítulo essencial, ó, vamos ver daqui, rapidamente, né, o conteúdo do capítulo. Ó, divisões da topografia, o plano topográfico, os diferentes tipos de ângulos, de azimutes, o que são rumos, rosa dos ventos, os tipos de levantamento topográfico, e os tipos de softwares. Enfim, eu reforço, né, relembro, uma série de conceitos topográficos. Voltando aqui na nossa apresentação, então, quais que são os cinco tipos de softwares topográficos existentes? Tipo 1, softwares de tratamento de dados. Também são conhecidos como softwares da família CAD. Nós temos o AutoCAD, LibreCAD, ZCAD e outros softwares, né, da família CAD. O profissional que sabe trabalhar com softwares da família CAD, é conhecido como CADista. E o que é que acontece? Softwares da família CAD são softwares de tratamento de dados. Você será, se você souber trabalhar somente com softwares da família CAD, um simples CADista. Você estará no primeiro nível. Isso mesmo, preste atenção. Ah, professora Denilson, qual que é o segundo nível? É você entender de análise espacial, o segundo tipo de softwares. O softwares de geopossessamento, sabendo, né, fazer análises diversas. Perceba isso, que nós temos estes dois tipos de softwares. Softwares da família CAD, tratamento de dados e softwares de geopossessamento, de análise espacial. Os softwares da família CAD, eles são utilizados normalmente para topografia clássica, produção de plantas, de coqui e demais, né, trabalhos como desenhos diversos, de peças e coisa e tal, na engenharia. Já a software de análise espacial, um software de análise espacial, melhor dizendo, Ele vai ser utilizado para a produção de mapas de uso do solo, para a produção de mapas para licenciamento ambiental, para a realização de operações de geopossessamento diversas. Você será um especialista em geotecnologias, em geopossessamento. Como eu disse, quem sabe mexer apenas em um software de AutoCAD, é um medocadista, está no primeiro nível. Quem sabe trabalhar com software de geopossessamento, ó, evoluiu, ganha mais, é, tem maior reconhecimento também. Terceiro tipo de software, os softwares, né, de coleta e de processamento de dados. Perceba o quê? Que existem dois tipos de software, o software que você tem na coletora, ou senão um aplicativo que você tem no seu smartphone. Também existe um outro tipo de software, o software de processamento e de ajustamento de dados. Também temos o PPP e DGE, né. Ou seja, na hora que você compra um par de receptores GNSS, ele tem que ter software de coleta de dados. Você tem que ter um software de processamento e de ajustamento de dados. É essencial. Quarto tipo de software. Software topográfico. Preste atenção aqui. A topografia, ela se divide em quatro áreas. Áreas principais, vamos falar assim, né. Topografia cadastral. Topografia de estradas. Topografia de minas. E topografia de obras. A topografia cadastral, ela é a maior dessas áreas. Nós temos softwares especificamente sobre topografia cadastral. Podem, a maioria dos softwares são híbridos. Tem aplicações de topografia cadastral, de topografia de estradas, de topografia de obras. Também temos a parte de engenharia, né. Que eu não coloquei aqui entre as principais áreas. Por exemplo, um software tem a parte de topografia cadastral. E também a parte de barragens, de cálculo de volume, de corte, aterro e coisa e tal. Enfim, na hora, né, que você vai escolher o software que você vai comprar ou que vai assinar. Você tem que cuidar disso. Opa, quais os serviços que a minha empresa presta? Ou pretende prestar? E com base nisso, escolher o software certo, haja visto os serviços que a empresa presta ou pretende prestar, conforme eu disse. Quinto tipo de software. Software utilizados na topografia com drones. Nós também temos dois tipos de software. O software de planejamento de voo. E o software de processamento de imagens de drones. Lembrando que, que existe o processamento de imagens de drones. E o pós-processamento de imagens de drones. Você pega o software específico, que faz o processamento das imagens. Posteriormente, você leva as imagens para o AutoCAD. Ou algum outro software que produz os mapas, as plantas que são necessárias. E são estes os cinco tipos de software que eu queria mostrar para você. Gostou dessa aula? Curtiu? Então dá o seu joininha. E não se esqueça de conhecer da Bíblia do Agremensor. O livro de agremensura, né? De topografia. Mais completo do Brasil. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo. Conheça melhor o mesmo. E baixe uma amostra de degustação. É isso, querida pessoa. Um beijão bem lá no fundo do seu coração. Gratidão, gratidão mesmo por você ter assistido a esta aula. E nós nos vemos amanhã. Na nossa próxima vídeo-aula. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto